Alô meu compositor e barros, ajuda-se! O seu sete fritas, o faqueiro da pisa me quer Mora na cidade, não quer dizer nada Eu me criei, foi dentro da varquejada E meu pai, somos do interior Uma família simples e com muito amor O que eu gosto mesmo é do cuscã e culei Da rapadura, da água, do pote Água da chuva pra matar a sede E meu pai nos cavalo dando pinote Eu tô na cidade, coração no interior Sou vaqueiro por amor Eu tô na cidade, coração, no interior Sou vaqueiro por amor Eu tô na cidade, coração, no interior Sou vaqueiro por amor Eu tô na cidade, coração, no interior Sou vaqueiro por amor Será que eu tô de Roma? Alô, meu amigo Costa! Alô, tô em Roma! Mora na cidade, não quer dizer nada Eu me criei, foi dentro da vaqueada Ei, meu pai, somos do interior Uma família simples e com muito amor O que eu gosto mesmo é do curso e do leio Da rapadura, da água, do pó Água da chuva pra matar a cena Ei, meu pai, os cavalos dão pilote Eu tô na cidade, coração, no interior Oh, 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 oh Sou vaqueiro por amor Eu tô na cidade, coração, no interior Oh, oh, oh Sou vaqueiro por amor Eu tô na cidade, coração, no interior Oh, oh, oh Eu sou vaqueiro por amor Eu tô na cidade, coração, no interior Sou vaqueiro por amor Alô, Ricardinho Produções Alô, galera de Cajazeira Se apaixona, vaqueira É a cachaça e trena e a verdade sai Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro na pisadinha Primeira vez que eu te vi foi na fazenda grande Eu no meu cavalo e você no seu carrão Numa estrada que levava à beira de um riacho Ela na frente e eu atrás no meu alazão Foi aí que o vaqueiro se apaixonou Foi aí que eu beijei a filha do doutor E aí eu não queria me apaixonar Mas agora ela agora quer casar Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você Da capital Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você Da capital Foi aí que o vaqueiro se apaixonou Foi aí que eu beijei a filha do doutor E aí que eu não queria me apaixonar Mas agora ela agora quer casar Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você Da capital Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você Da capital Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você Da capital Nós somos diferentes Mas o amor é igual Eu sou vaqueiro apaixonado por você Da capital Mas o amor é igual Alô, minha vaqueira Manda a minha paraíba Ajuda, Zé Eu sou do mato Fui criado no sertão Correi atrás do gado É a cena do pinhão Sou nordestino Eu vim lá do interior Fui criado na fazenda Eu sou matuto, sim, senhor Não sou doutor Nem tampouco engenheiro Minha profissão é puxar gado Nessa vida de vaqueiro Não sou doutor Nem tampouco engenheiro Minha profissão é puxar gado Nessa vida de vaqueiro É puxar gado É boi do chão Tô na fazenda Sou vaqueiro do sertão É puxar gado É boi do chão Jogo laço na novilha E amar no meu morão É puxar gado É boi do chão Tô na fazenda Sou vaqueiro do sertão É puxar gado É boi do chão Vendo laço na novilha E amar no meu morão Alô, minha vaqueira Manda o parque Zé Galdini Morada nova no meu Ceará Ajuda, Zé Eu sou do mato Sou matuto do sertão Correi atrás do gado É assina do pião Sou nordestino Eu vim lá do interior Fui criado na fazenda Sou matuto do cisio Não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Minha profissão é puxar gado Nessa vida de vaqueiro Não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Minha profissão é puxar gado Nessa vida de vaqueiro É puxar gado É boi do chão Tô na fazenda Sou vaqueiro do sertão É puxar gado É boi do chão Jogo laço na novilha E amar no meu morão É puxar gado É boi do chão Tô na fazenda Sou vaqueiro do sertão É puxar gado É boi do chão Jogo laço na morena E amar no meu morão Alô, minha vaqueira Mãe do parque Asa branca Jogo a retama no meu ceará Alô, minha vaqueira Mãe do parque Nossa Senhora Aparecida Em triunfo na minha paraíba Alô, tinta Vem se apaixonar com o vaqueiro Zé de Freitas Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pifadinha Pode parecer que eu esteja exagerando Pode até dizer que eu não sei o que estou falando Mas quero você Eu amo você Até quando eu tá frio Sinto o seu calor E esse nosso amor Foi Deus que abençoou Somos feitos desse amor Somos feitos pra esse amor Pra que fingir Que não me quer e que não me ama Se o coração sempre te chama Essa loucura não me deixa dormir Pra que fugir Se você sempre vai estar na cama O sentimento não te abandona E você vai estar pensando em mim Pensando em mim Pode parecer que eu esteja exagerando Pode até dizer que eu não sei o que estou falando Mas quero você Eu amo você Até quando safri Eu sinto o seu calor E esse nosso amor Foi Deus que abençoou E somos feitos desse amor E somos feitos pra esse amor Pra que fingir Que não me quer e que não me ama O coração sempre te chama E essa loucura não te deixa dormir Pra que fugir Se você sempre vai estar na cama O sentimento não te abandona Essa loucura não te deixa dormir Pra que fugir Pra que fingir Pra que fingir Que não me quer e que não me ama O coração sempre te chama E essa loucura não te deixa dormir E essa loucura não te deixa dormir Pra que fugir Se você sempre vai estar na cama E o sentimento não te abandona E você vai estar pensando em mim Pensando em mim A loucura não te deixa dormir 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 Vem, pode vir, vem sem medo, que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sinto do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabentão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabentão É no sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebendo o sítio No sítio do vaqueiro, tá todo mundo louco Tá todo mundo bebendo o sítio No sítio do vaqueiro, tá todo mundo louco Tá todo mundo bebendo o sítio No sítio do vaqueiro, tá todo mundo louco Tá todo mundo bebendo o sítio Alô meu doutor Paulo Arnum, logo pra cima que é de freitas Vem, pode vir, vem sem medo, que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sinto do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As lovinhas de biquíni balançando o rabentão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As lovinhas de biquíni balançando o rabentão É no sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe É no sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe É no sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe É no sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe Como são sete frentes O vaqueiro pra picar dinheiro Alô galera da mesa do curso, alô Bernardo Filho Joga água no terreiro, busca, bota, tudo bebe Vai começar o piseiro, o piseiro, o piseiro O forró já começou e a galera endoidou Tá todo mundo é do piseiro, do piseiro, do piseiro Joga água no terreiro, busca, bota, tudo bebe Vai começar o piseiro, o piseiro, o piseiro O forró já começou e a galera agitou Tá todo mundo é do piseiro, do piseiro, do piseiro Vai só aguando, vai só aguando Vai só aguando e a poeira vai baixando Vai só aguando, vai só aguando Vai só aguando, terreiro escorregando Forró no interior é assim É só na pisadinha e no piseiro Se liga que o piseiro chegou Tá na moda, estourou Forró no interior é assim É só na pisadinha e no piseiro Se liga que o piseiro chegou Tá na moda, estourou Joga água no terreiro, busca, bota, tudo bebe Vai começar o piseiro, o piseiro, o piseiro O forró já começou e a galera endoidou Tá todo mundo é do piseiro, do piseiro, do piseiro Joga água no terreiro, busca, bota, tudo bebe Vai começar o piseiro, o piseiro, o piseiro O forró já começou e a galera endoidou Tá todo mundo é do piseiro, do piseiro, do piseiro Vai só aguando, vai só aguando Vai só aguando e a poeira vai baixando Vai só aguando, vai só aguando Vai só aguando e o terreiro escorregando Forró no interior é assim É só na pisadinha e no passinho Se liga que o piseiro chegou Tá na moda, estourou Forró no interior é assim É só na pisadinha e no passinho Se liga que o piseiro chegou Tá na moda, estourou Joga água no terreiro, busca, bota, tudo bebe Vai começar o piseiro, o piseiro, o piseiro O forró já começou e a galera endoidou Tá todo mundo é do piseiro, do piseiro, do piseiro Joga água no terreiro, busca, bota, tudo bebe Vai começar o piseiro, do piseiro, o piseiro O forró já começou e a galera endoidou Tá todo mundo é do piseiro, do piseiro, do piseiro Vamos ao Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça A ladrinha de China Maria Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça O trupé ficou feio, saí vazado nessa que eu peguei Liguei o som do carro, ouvi o motão, mas eu me segurei E vim parar nesse boteco e estou bebendo desde aquela hora Traz a pinga, companheiro, que mula e praga, eu cutuquei na espora Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Então vamos beber, não enche o meu saco, só enche o meu copo Nós bebe pra esquecer, mas vou lembrar você que apaguei nossas fotos Na boca de quem não presta, tudo que é bom é pior de que traça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na cachaça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça Mas praga de mula velha, não peguem cavalo de raça O dia é claro e eu vou pra minha fazenda Olha o meu gado e vê a plantação Hoje tem vaquejada, já comprei a senha Coloquei os cavalos no meu caminhão E a banhada é dura, meus cavalos vai pra cima Hoje tem balada no meu caminhão É fim de semana, vou pegar a estrada Porque vaquejada é minha paixão Sou vaqueira e mingarã, pode mandar a boiada Já tô na final, vou disputar, sou campeão A boiada é pesada, meu cavalo é show Estilo capa louca, campeão dos campeões Sou vaqueira e mingarã, pode mandar a boiada Já tô na final, vou disputar, sou campeão A boiada é pesada, meu cavalo é show Estilo capa louca, campeão dos campeões O dia é claro e eu vou pra minha fazenda Olha o meu gado e vê a plantação Hoje tem vaquejada, já comprei a senha Coloquei os cavalos no meu caminhão A boiada é dura, meu cavalo vai pra cima Hoje tem balada no meu caminhão É fim de semana, vou pegar a estrada Porque vaquejada é minha paixão Sou vaqueira e mingarã, pode mandar a boiada Já tô na final, vou disputar, sou campeão A boiada é pesada, meu cavalo é show Estilo capa louca, campeão dos campeões Sou vaqueira e mingarã, pode mandar a boiada Já tô na final, vou disputar, sou campeão A boiada é pesada, meu cavalo é show Estilo capa louca, campeão dos campeões Alô João Paulo Produções Alô João Paulo Produções Alô João Paulo Produções Eita, minha galera! Vem sentir o som do Vaqueiro da pisadinha Zé de Freitas! Ajuda, Zé! Tem doidinho vaqueiro, tem doidinho vaqueiro As novinhas tão dançando debaixo do embuzeiro Tem doidinho vaqueiro, tem doidinho vaqueiro As novinhas tão dançando debaixo do embuzeiro Ela chega tudo arrumada, tudo é pirada querendo logo dançar E os homens ficam tudo olhando, vem se aproximando querendo lhe agarrar Ela chega um todo arrumada, tudo é pirada querendo logo dançar E os homens ficam tudo olhando, vem se aproximando querendo lhe agarrar Tem doido em vaqueiro, tem doido em vaqueiro, as alvinhas tão dançando debaixo do imbuzeiro Tem doido em vaqueiro, tem doido em vaqueiro, as alvinhas tudo louca debaixo do imbuzeiro Tem doido em vaqueiro, tem doido em vaqueiro, as alvinhas tudo doida debaixo do imbuzeiro Tem doido em vaqueiro, tem doido em vaqueiro, as alvinhas tudo louca debaixo do imbuzeiro Quando eu chego numa festa muito boa Arrumo uma coroa e começo logo a dançar E as ovinhas ficam tudo olhando Vem se aproximando, querendo me agarrar Quando eu chego numa festa muito boa Arrumo uma coroa e começo logo a dançar E as ovinhas ficam tudo olhando Vem se aproximando, querendo me agarrar Tem doido em vaqueiro, tem doido em vaqueiro As ovinhas ficam doidas debaixo do imbuzeiro Tem doido em vaqueiro, tem doido em vaqueiro As ovinhas tudo louca debaixo do imbuzeiro Tem doido em vaqueiro, tem doido em vaqueiro As ovinhas tudo louca debaixo do imbuzeiro As ovinhas tudo doida debaixo do imbuzeiro E o contato para a show é 83991205045 Esse é o telefone do Susan Eu sou um vaqueiro que se apaixonou E era realmente pela filha de um doutor Eu sou um vaqueiro, convido o sertão Meu esporto é vaquejado, é bota a boca no chão É, agora o que é que eu faço mesmo? Eu sou um vaqueiro, sou desse jeito Sou um vaqueiro que se apaixonou É, sempre coloco Deus na frente, sempre Eu sou um vaqueiro, sou diferente Meu esporto é vaquejado, é bota a boca no chão Eita, não é loucura, isso é amor Previ a mão da filha do doutor E simplesmente ele aceitou E no final das contas, me perguntou o que eu era Eu sou um vaqueiro que se apaixonou E era realmente pela filha do doutor Eu sou um vaqueiro que vim do sertão Meu esporto é vaquejado, é bota a boca no chão Eu sou um vaqueiro que se apaixonou E era realmente pela filha do doutor Eu sou um vaqueiro que vim do sertão Meu esporto é vaquejado, é bota a boca no chão E pra cantar comigo eu vou chamar Vitor Freitas Ajuda, Zé Deixa comigo, raqueiro Zé de Freitas É, agora o que é que eu faço mesmo? Eu sou raqueiro, sou desse jeito Sou um vaqueiro que se apaixonou É, sempre coloco Deus na frente, sempre Eu sou um vaqueiro, sou diferente Meu esporto é vaquejado, é bota a boca no chão Eita, não é loucura, isso é amor Pedi a mão da filha do doutor E simplesmente ele aceitou E no final das contas, me perguntou o que eu era Eu sou um vaqueiro que se apaixonou E era realmente pela filha do doutor Eu sou um vaqueiro, eu vim do sertão Meu esporto é vaquejado, é bota a boca no chão Eu sou um vaqueiro que se apaixonou E era realmente pela filha do doutor Eu sou um vaqueiro, eu vim do sertão Meu esporto é vaquejado, é bota a boca no chão O Rosão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha Olha, eu nasci e me criei no meu certo brasileiro Tocando as pegadas em boa e o piseiro do vaqueiro Vamos lá, minha vaqueira, uma dança com pés e maneiro E mostra para o Brasil como se faz o piseiro Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro O vaqueiro bota o pé de pra frente, um pra trás pisar maneiro Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro Vamos mostrar para o Brasil como se faz o piseiro Alô, vovô do parelhão, lá da cidade de Araruna, na minha Paraíba Joga pra cima, que é Zé de Freitas A zaqueirinha se pediu e Zé de Freitas atendeu Fez a luz e é do piseiro e colocou no seu desejo A mulher é da cometa que o piseiro é bom demais Bota o pézinho pra frente, joga o outro pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro Bota o pézinho pra frente, um pra trás pisar maneiro Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro Vamos mostrar pro Brasil como se faz o piseiro Alô, Ferreira da Ipioca! Alô, Juizão de Pereira, no meu Ceará! Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro Bota o pézinho pra frente, um pra trás pisar maneiro Piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro Vamos mostrar pro Brasil como se faz o piseiro Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro Bota o pézinho pra frente, um pra trás pisar maneiro Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro Vamos mostrar pro Brasil como se faz o piseiro Alô, meu amigo Tuto Neves, salve, salve na minha paraíba! Alô, Zez Estrela! Andam falando que o menino está sumido Que o Zé de Freita não toca nos paredões E o menino comendo pelas beiradas Tô nem aí pra o que o povo tão falando Quer sucesso, cole em mim, deixa tua língua de lado Pra tocar nos paredões, copiar meu cingado Fala com a maldosa, continue falar de mim Enquanto tu vai falando, vai abrindo meu caminho Fala com a maldosa, para de falar Quer sucesso, cole em mim, começa a me copiar Fala com a maldosa, continue falar de mim Enquanto tu vai falando, vai abrindo meus caminhos Fala com a maldosa, para de falar Quer sucesso, cole em mim, começa a me copiar Andam falando que o menino está sumido E Zé de Freida não tocar nos paredões E o menino comendo pela perada Tô nem aí pra o que o povo estão falando Andam falando que o menino está sumido E Zé de Freida não tocar nos paredões E o menino comendo pela perada Tô nem aí pra o que o povo estão falando Quer sucesso? Rola em mim, deixa a tua língua de lado Pra tocar nos paredões, copiar meus vingados Quer sucesso? Rola em mim, deixa a tua língua de lado Pra tocar nos paredões, copiar meus vingados Fala com a maldosa, continue em falar de mim Enquanto tu vai falando, vai abrindo meu caminho Fala com a maldosa, para de falar É sucesso? Rola em mim, começa a me copiar Fala com a maldosa, continue em falar de mim Enquanto tu vai falando, vai abrindo meus caminhos Fala com a maldosa, para de falar que é sucesso Fala em mim, começa a me copiar Alô, meu amigo Jaiudo da Cachoeira Alô, minha galera do Princesa Isabela, minha paraíba Alô, Neite Paulinho É só na pisadinha, é só na pisadinha E os vaqueiros vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha E o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas Eu não sou bom de bolso, mas sou bom no piseiro Eu vou curtindo as gatas na pegada do vaqueiro A minha academia é derrubar o boi na faixa A minha faculdade é forró, mulher, cachaca Eu tomo uma lapada, dou outra pra ela A poeira sobe ela, mas eu, eu e ela Eu tomo uma lapada, dou outra pra ela A poeira sobe ela, mas eu, eu e ela É só na pisadinha, é só na pisadinha E o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha E o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha E os vaqueiros vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha E o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas Eu não sou bom de moço, mas sou bom no piseiro Eu vou curtindo as gatas na pegada do vaqueiro A minha academia é derrubar o boi na faixa A minha faculdade é forró, mulher, cachaca Eu tomo uma lapada, dou outra pra ela A poeira sobe ela, mas eu, eu e ela Eu tomo uma lapada, dou outra pra ela A poeira sobe ela, mas eu, eu e ela É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas É só na pisadinha, é só na pisadinha Que o vaqueiro vai ganhando as vaqueirinhas E põe um pé de chão, valoril do Bezerril Alô, Marcos Bezerril Ei, vem sentir o suíço do rocadinho Tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Pega aquela nega e chame ela pra dançar Tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Pega aquela nega e chame ela pra dançar Eu disse pega a nega, puxa a nega, arrasta a nega Pro meio do salão, eu disse pega a nega Puxa a nega, arrasta a nega Pro meio do salão Eu sou raparigueiro, eu sou namorador O caba pega a dor, sou o rei da putaria Eu sou raparigueiro, eu sou namorador O caba pega a dor, sou o rei da putaria Eu disse pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega, por meio do salão Eu disse pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega, por meio do salão Tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Pega aquela nega e chame ela pra dançar Tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Pega aquela nega e chame ela pra dançar Eu disse pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega pro meio do salão Eu disse pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega pro meio do salão Eu sou raparigueiro, eu sou namorador O capa pegador, eu sou o rei da putaria Eu sou raparigueiro, eu sou o namorador O capa pegador, eu sou o rei da putaria Eu disse pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Onde se pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Onde se pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Onde se pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega por meio do salão Espera de saudade, corelas da minha paraíba A melhor, alô, Fernando Rocha Alô, poupou do açaí, ajuda, Zé O Museu Zé de Freitas, o faqueiro da pesadinha Eu sou mais um vaqueiro apaixonado, embriagado pela minha amada É como diz aquele ditado, traza na moça aqui na vaquejada Mas ela nunca aceitou, essa vida que eu levava O que falta no amor, nós compensa com cachaça Pode ter ser pito, pra ver se a raiva passa O que ela fez com meu peito, eu passo com boi na maquejada Pode ter ser pito, pra ver se a raiva passa O que ela fez com meu peito, eu passo com boi na maquejada Deixou meu coração na faixa Eu sou mais um vaqueiro apaixonado, embriagado pela minha amada É como diz aquele ditado, traza na moça aqui na vaquejada Mas ela nunca aceitou, essa vida que eu levava O que falta no amor, nós compensa com cachaça Pode ter ser pito, pra ver se a raiva passa O que ela fez com meu peito, eu passo com boi na maquejada Pode ter ser pito, pra ver se a raiva passa O que ela fez com meu peito, eu passo com boi na maquejada Deixou meu coração na faixa Cachaça ou serra de areia Junta e mistura com vaqueiros é de feitas Pode ter ser pito, pra ver se a raiva passa O que ela fez com meu peito, eu passo com boi na maquejada Pode ter ser pito, pra ver se a raiva passa O que ela fez com meu peito, eu passo com boi na maquejada Deixou meu coração na faixa J.M.Som Falouzão pra galera do Poval Falou meu patrão Júnior Moreno Falou meu patrão Júnior Moreno Falou meu patrão Júnior Moreno O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada